Aplausos Eu não quero nenhum marmanjo aqui atrás de você, hein? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Chega de gracinha, vamos começar a oração? Pai nosso que estás no céu Que santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu O pão nosso cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis da imitação A alegria do mal Amém Amor, corta o frango Para Amor Aí, ótima essa imitação Aceita? Ei, filha Você... Dá um sorriso pra mim Que que foi? Ela tá de mau amor Ela tá de mau amor porque as traças fez um arrombo na calça dela semana passada Deixa a sua irmã quieta Escuta Você... Tem aquela camisa listrada, ela é muito mais... Bonita que essa aqui Realça bem Mas eu gosto dessa Mas eu gosto dessa O que foi minha filha? Parece que nem tá aqui com a gente O que que tá acontecendo? Nada Só tô exausta Tá Você pode levar na cozinha pra mim? É aqui A gente não pode levar na cozinha Então é Natal O que você fez O bom não terminou Mas é outra vez Então é Natal Então é Natal Então é Natal O que você fez Novo, novo também, que seja feliz quem sou bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto